Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Dulcedo, Espés Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Dulcedo, Espírito Santo, 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 Eia, Ergo, Advocata Nostra, Ilustus, Misericordes Socorros, adnus conferte. Eia, Ergo, Advocata Nostra, Ilustus, Misericordes Socorros, adnus conferte. Eia, Ergo, Advocata Nostra, Ilustus, Misericordes Socorros, adnus conferte. Eia, Ergo, Advocata Nostra, Ilustus, Misericordes Socorros. Eia, Ergo, Advocata Nostra, Ilustus, Misericordes Socorros.